Olá meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás, estou no Shopping ao Brás, no primeiro andar, na Issa Modas e vim trazer peças lindíssimas pra vocês, lembrando que estamos no box 1128, ou seja, a loja 28, pertinho da escada rolante, tá? Então se você quer o melhor do Brás, ó, esse é o canal certo, já curte, compartilha, se inscreva no meu canal pra não perder nada hoje você vai ver os mais lindos vestidos do Brás Meninas, estou aqui com a Elvira, que é a proprietária da Issa Modas, tudo bem amiga? Bom dia Cássia, muito obrigada por vir aqui e também nossos clientes, né? Issa Modas, estamos oferecendo roupas bonitas, parede ano, né? Lindíssimas, lindíssimas São plus que a gente está trabalhando Exatamente, pessoal, e o legal dessa loja, tá? Que ela vai enviar pra você a partir de seis pecinhas variadas Fácil de comprar, né amiga? Lógico, vai facilitar Então bora fazer seu pedido, igual ela disse, vai facilitar Vamos começar com esse modelinho aqui lindo, tá? Lançamento aqui pra vocês na Issa Modas É um vestido curto, né? Modelo curto Midi Midi, né? Que vai até o joelho um pouquinho pra baixo, pra mim já ficaria quase longo, né amiga? É mais baixinha É esse modelinho? Esse é a mesma medida Exatamente, olha que lindo, ó, a manguinha bem soltinha, flerta Tá? O legal aqui, ó, que tem elástico na cintura Esse detalhe de princesa, perfeito, tá? Olha que lindo É um dois, duas Marias, né? Mas incrível que pareça, sai bastante esse demanda Esse modelo sai muito, né? Isso, bastante, a estampa acabou, agora lisa, a casa chegou Só tem modelinho, agora só tem esse modelo no liso, né? É liso Só liso, tá? Mas lembrando que toda semana sempre chega novidade, né amiga? É, sempre Sempre chega novidade, tá? Esse modelinho tá saindo por quanto? Dá 60 60 reais apenas Ó, é um vestido em viscolhinho, tá? Lindíssimo, tá? Lançamento aqui da Issa Modas Amiga, esse modelinho veste o que? O G2? G2, toda a gente trabalha, G2, 52 52, eu vestei até mais ou menos o meu tamanho, tá bom? Ó Perfeito, né? Cinco, seis cores disponíveis Seis cores Seis cores disponíveis Esse modelo, gente, olha que arraso Olha essa manga, tá? Com a manga mais compridinha, tá? Você pode estar subindo ela assim, ó Olha esse detalhe, que fofo, gente É um viscolhinho muito chique, hein amiga? Muito lindo Está acabando também isso Olha esse aqui, ó Lançamento também, ó Já tá esgotando Então vocês têm que fazer pedido rapidinho, tá? O viscolhinho, ó Botão forradinho na cor da peça Essa pala na cintura Relaxa na parte de trás Olha aqui Lembrando que as peças delas são todas forradas, tá? Focas Olha aqui Que caimento tem esse vestido, meninas? Que perfeição Lindíssima, amiga Mas cada vestido Cada peça tem nome Tem nome? Esse, se chama Jaque Esse é o vestido Jaque Eu quero um vestido com meu nome, hein? Quero um vestido com meu nome, hein? Amiga, esse tá saindo quanto? Esse longo maravilhoso? Dá setenta Apenas setenta reais no atacado, tá? Atacado Atacadinho, tá? Gente, aí o Vira também consegue fazer varejo pra vocês diretamente da loja Porém o valor muda um pouquinho, né amiga? Muda Muda um pouquinho, tá? Mas vocês podem vir aqui na loja pra comprar varejo Que ela consegue fazer pra vocês também Mas pra envio a partir de seis pecinhas Vou lembrar vocês novamente Isso aqui tá vendendo muito, tá? Esse conjunto Isso, tá saindo bastante Agora a reposição está chegando Aí, esse tá saindo bastante Esse G2 também Esse tecido é um linho, amiga? Linhão Linhão Gente, olha que lindo Que lindo É um short bem compridinho, tá? Olha aqui, ó Compridinho A novidade, né? Decente, né? É um short bem decente Não estou dizendo que os outros não sejam decentes Mas tem muita gente procurando Cara, se eu quero um short mais decente Mais compridinho É assim, ó Olha que lindo, tá? Bolsinho Olha isso, que lindo Olha que peça linda, ó Tem muita jovem senhora Que tá procurando esse estilo de roupa, viu amiga? Muito, muito Muito, muito Esse aqui é um conjunto Que vem com um coletinho Botão todo forrado Maravilhoso, ó Ele tem elástico na parte de trás Que vai facilitar na hora de você colocar Quantas cores esse? Ela tem seis cores também Seis cores também Amiga, quanto que paga nesse conjunto? Só apenas 60 60 reais Gente, eu vou querer um desse pra mim Quero que vocês comprem também Esgote o estoque dela, hein? Que tá maravilhoso O conjunto desse por 60 reais Núcleo size maravilhoso, amiga Parabéns, lindo Lindo Tá lindo Está saindo bastante Ó, agora vem desse modelinho que eu tô usando Lançamento também, tá? Esse é o mid? Mid, Jack Esse é o Jack Mid, tá gente? Olha que perfeito Vou mostrar pra vocês que ele é forrado, ó Forradinho Olha que lindo, lindo, lindo Olha a parte de trás dele Tem elástico que facilita na hora de colocar, viu amiga? No quadril também tem bastante Olha Olha isso Fica bem soltinho no quadril, tá? Não fica justo no quadril, tá? Solta bem, ó Olha esse balanço que tem essa peça Que perfeito, amiga É, perfeito Muito bom Eu sei que você vai ficar linda, amiga Que tá vendo esse vídeo com esse vestido aqui Pois é Né, amiga? Muito lindo, muito lindo Quanto que sai um vestido desse? Está 60 60 reais apenas Eu amo seus preços, amiga Amo E tem variações de estampas, né? Tem variação de estampas Dois estampas Duas, né? É É só chamar e fazer o pedido Tá, ó Aqui já dá quase seis pecinhas pra fazer pedido, amiga Dá, dá já Seis pecinhas Isso E esse modelo que você tá usando é um chamise Maravilhoso Esse é tricoline É muito bom Esse não encolhe Não encolhe, gente É muito encorpado Não é transparente, não Olha essa vira na manga Que perfeita Dá um charme na peça Olha isso Que charmoso Botão todo funcional Forradinho, ó Isso Olha aqui uma golinha Linda Essa cor tá maravilhosa Isso Está lindo Linda Está saindo Chegou a novidade Agradeço Está procurando uma peça agora pro Natal Pro Ano Novo Gente, vocês tem que vir já comprar Quantas cores desse modelinho? Esse eu tenho seis cores também Seis cores também Vem vermelho dele já ou não? Vermelho eu não tenho Ainda isso Tem pink Tem pink, tá? E vai chegar cores novas pra vocês Vai chegar toda semana novidade Quanto que eu pago nesse daqui? Está 60 Apenas 60 Apenas 60 Essa moeda é de 60, queridas 60 reais no atacado, tá? Lembrando que vai enviar A partir de seis pecinhas Já sai atacado Caso eu quero comprar varejo Na loja pra ver as peças dela Amiga, não tem como vir aqui Comprar uma só Tem que comprar várias Essa pessoa não vai resistir Tem que levar Então eu abri a sessão pra vocês Que moram aqui na região Que quer conhecer as peças Pra vir fazer varejo, tá? Tem um diferencial no valor Que é pouquinho, né? Por ser varejo Mas vale a pena vocês virem e conhecerem Lançamento Aqui um lançamento maravilhoso Que eu sei que vocês amam Vocês não podiam perder Essa oportunidade de ver essa peça Olha esse ciganinha Que maravilhoso Olha essa manga Que charme Soltinho Gente, olha que chuchu Que tá esse vestido Amiga, como tá lindo Muito lindo Olha esse charme aqui, gente Olha isso aqui Fica maravilhoso Olha aqui Pega de longe Câmera agora Pra os meninas verem O comprimento da peça Maravilhoso Um viscolinho Olha ele no manequim também Como fica maravilhoso Em outra cor Perfeito, né? Amiga, além de tudo Tá na promoção, né? Tá na promoção Lançamento com promoção Apenas R$ 49,99 R$ 49,99 Vocês não podem perder Essa oportunidade Amiga, dá pra comprar Um de cada? Dá Porque são muito lindas as cores Eu sou fã De ciganinha, gente Ele é muito charmoso Esse aqui, ó Ganhou meu coração É esconde tudo É Perfeito, tá? É fresquinho É nesse calor, né? Soltinho, ó Ó Soltinho Apenas R$ 49,99 Quero ver vocês Zerar o estoque aqui Da ouvira da Issa Moda, gente Perfeita essa peça Conjunto pra vocês Os mais lindos conjuntos Aqui da Issa Modas Olha isso aqui Peça maravilhosa Relaxo na cintura Essa amarração aqui Que é fake, tá? Mas dá um charme total na peça Esse bolso maravilhoso Olha como tá linda essa calça Ele é um linhão É linhão também É um linho, tá, gente? Olha isso Que perfeito Botão todo funcional, ó Forrado Forradinho na cor da peça Deixa eu abrir aqui Que fica mais fácil, ó Olha isso, gente Só tem facinha Mas abre tudo Abre tudo, ó Você pode colocar Com outra pecinha por baixo Usar ele abertinho Que vai dar um charme total Olha isso Perfeito, né, amiga? Maravilhoso Tá saindo bastante Bastante cores disponíveis, né? Tem, bastante cores disponíveis Esse modelinho tá por quanto? Tá meio assim Apenas, vamos falar, né? Lembrando que esse aqui É um extra, né? Extra G Tamanho 48 Esse é um tamanho extra G É um tamanho 48, tá? Legal de ouvir É que ela trabalha Com vários tamanhos aqui, gente É, pra modelo A gente trabalha E esse conjunto, amiga? Esse conjunto Tá saindo bastante Só estampado Você também tem Também tem lisa Três coros? Estampado, tá? Vou mostrar a parte de trás Tá, virar o manequim Pra você ver a parte de trás dele Olha como tá lindo Esse é amargo Tem amarração na parte de trás Legal que conjunto Você pode estar misturando, ó Igual esse daqui, ó Se você pegar esse conjunto Com esse Você pode estar Usando as duas peças Separadas, ó Isso, separadas Que vai estar combinando Olha que lindo Olha o shortinho Que maravilhoso É um viscolinho, né? É, viscolinho Tem bodo também É isso Olha aqui É uma manga ciganinha, tá? Olha que lindo Esse aqui é que tamanho, miga? GG Esse é um GG Quanto é esse conjunto? Tá apenas 40 39,99 Vamos falar 39,99 Apenas 40 reais, gente Lindíssima essa peça Agora eu vou mostrar Esse do lado aqui Esse shortinho Eu sei que tem tamanhos, né, Elvira? Esse tem tamanho Tamanho G1 e G G e G1 É isso? Sim Olha aqui, ó É um short estilo social Tá? Tem essa barrinha de vira, ó Mostrando todos os detalhes Pra vocês Relaxa na parte de trás Olha esse aqui Bolsinho funcional Olha essa pegadinha aqui, gente Que lindo Então ele tem tamanho G e G1 G e G1 Qual que é o valor? Esse conjunto está saindo por 50 Ah, vamos, né? É 25, 25 25, 25 E o short G1 dele? É 25 25 também Vamos vender 25 Agora, né? Vamos ajudar Ó Short O G1 O G ou G1 Ela vai fazer promoção pra vocês Tanto um quanto o outro Apenas 25 reais A blusinha também Apenas 25 reais E eu sei que tem várias cores, né, amiga? Tem várias cores Várias cores, tá? Ó Ela tem o elástico na parte de trás Ó Essa banguinha solta E ela tem tamanhos também Esse tamanho tem G e G1 também G e G1, tá? Você pode estar combinando Chamando ela aí Pra combinar com as bermudinhas E esse macacão Que é maravilhoso, amiga? É recorde de venda aqui, né? Isso, isso Sai bastante, viu? Olha, ele ajusta aqui na cintura Tá, ó Vou deixar bem soltinho assim, ó Eu sei que ele tem tamanho Fala pro pessoal O tamanho que ele tem disponível Esse extra G Tamanho 48 Que viste E tem G2 Que viste 52 também Olha isso É muito lindo esse Tem o nosso tamanho, amigas Tem o nosso tamanho Então ele tem o tamanho 48 E tem também o tamanho G2, tá? E tem várias cores disponíveis Olha que ele vai ajustar na cintura Botãozinho funcional Olha que forradinho Olha essa gola Que perfeito Ele é um linho também, ó Olha que peça mais charmosa essa, gente Que lindeza que tá, ó E tem cores disponíveis, né, amiga? Tem cores disponíveis Várias Esse aqui não machuca, né? Não Para regular é muito bom isso A gordura que a gente tem na cintura Segura muito bom Esconde Esconde Segura muito bom Qual que é o valor dele? Esse tá R$65 R$65,00, tá? E olha esse conjunto Esse conjunto é maravilhoso, gente Isso aqui vem de... Chega e acaba Vai... É chegando, né, amiga? Olha aqui, ó Constante, tá? Ela é uma saia pra vocês verem, ó De elástico na cintura, tá, ó Olha aqui Três marias Duas marias, né, amiga? Duas marias A gente fala três marias Sim Porque tem aqui Uma, duas, três Três marias mesmo Porém ela é curta, tá? Esse também abre É funcional também Olha aqui Um cropped pode colocar aqui Por baixo, né? Por baixo, né? Por baixo, né? Ó Olha que perfeito Um cropped ela coloca É muito lindo Esse tecido tricoline Tecido nacional É muito bom Vira, esse modelinho aí Ele vem estampado e liso Ou só? Tem estampado e liso Gente, os estampados dele também É maravilhoso Maravilhoso, né? Esse modelinho aqui Qual o tamanho? Tamanho 48 também Extra G Esse é um extra G, né? E qual que é o valor dele? Está 70 Porque esse tecido nacional Sabe? Que nacional é caro, né? Sim, tecido nacional é mais caro Colhe esse Tricoline é muito bom Esse tem elastano Tem elastano, tá, gente? Olha que perfeição essa peça Muito bom Apenas 70 reais 70 reais, gente Agora, esse chamise listrado Maravilhoso aqui Todo de botão funcional Olha que maravilhoso Muito linda Maravilhoso Esse também é tricoline Tricoline Olha que peça mais perfeita O botão dele é todo funcional na frente, tá? Tudo Essa é uma peça que você consegue jogar por baixo Com o vestido tubinho Jogar ele por cima Olha como ele fica lindo, lindo, lindo O tamanho dele é o G2? Também G2 esse Tamanho G2 Quanto sai esse vestido, amiga? Está 65 65 apenas E tem várias estampas, né? Listra, né? Estampa lista como listrado Listrado e estampados 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 e estampados E o valor dele? Está 65 65 apenas, gente Consegui uma promoção aqui, ó Com essa maravilhosa Da Elvira, da Issa Modas, tá? Esses vestidos longos Em tricoline, tá? São três modelos disponíveis pra vocês Olha, vestindo até o tamanho G2, né? G2 Perfeitos, tá? Maravilhosos Diversidade de estampas pra vocês Sabe quanto? Apenas 75 reais no atacado, tá? Dia 80 Ela colocou por 75 E essa promoção vai ser válida Até dia 5 De novembro De 2023 Então vocês têm que correr e aproveitar, tá? Gente, eles são maravilhosos, tá? Olha isso Cada estampa linda Olha esse daqui Que perfeito, gente Ó, a manga bem soltinha, tá? Tem mais estampas disponíveis Esse daqui Que é um dos meus preferidos Olha esse aqui Olha essa entradinha aqui Dessa pence, gente Que maravilhoso Olha essa manguinha Que charmosa É, bonito Amiga, eu compraria um de cada desse Muito lindo Gosto de ser esse Esse é lindo Esse é maravilhoso, tá? Olha, é todo forradinho, tá? 75 reais apenas, tá? Não precisava, né? Nem precisava Porque esse incorporado Esse tecido Não encolhe Não encolhe, tá? Um tecido que não encolhe Lembrando que as peças dela Todas tem elástico atrás Pra facilitar Na hora de você estar colocando a peça Esse daqui também É um que sai muito, né, amiga? Muito Esse é o tecido de aquilongo Esse é o aquilongo, tá? Esse é de quanto? Dá 70 70 reais Tem cores também disponíveis, tá? Tem cores disponíveis Esse G3 Também é 70 Esse é um G3, né? Esse aqui serve demais, tá, gente? Então, 54 Isso Esse aqui serve, tá? Olha aqui Ele tem um elástico Que solta aqui na cintura, ó Facilita a hora de vocês colocarem E a manga é bem soltinha Porque tem braço grosso igual eu, ó Tem bastante Olha aqui Olha essa saia Essa é bonita Olha isso, gente Quanto de saia que tem essa peça? 70 reais Quanto pra costura? Se você for comprar o tecido Você não paga nenhum tecido por aí Não paga nenhum tecido Olha aqui Que lindo Esse é o Jack Midi também Esse é o Jack Midi Quanto o Jack Midi? Tá 60 60 reais Esse aqui, amiga? Esse é campeão da venda Esse está acabando Esse é muito lindo Olha que maravilhoso é esse? Esse é o vestido Lu Esse é o vestido Lu, tá? Olha que lindo Maravilhoso, tá meninas? Esse quanto, amiga? Também 60 60 reais E eu vi ele não economiza tecido aqui não, gente E esse daqui, amiga, é o curto, né? Esse é curto Esse está 70 70 Vamos promocionar também Esse também são Toda tricolina Quanto? Então vamos promocionar 68, né? 68 reais, tá? Qualquer um desses modelos curto aqui Que a gente está apresentando para vocês Apenas 68 reais, tá? Vocês fiquem ligadinho nas redes sociais dela aí E toda semana posta novidade Ela posta foto com as modelos Então vocês têm noção de como fica a peça, né, amiga? É muito Vocês não perder as novidades, tá? Seis pecinhas, ó Ela vai enviar para você para qualquer lugar do Brasil Vocês não podem perder Fez o pedido de manhãzinho? Correia virando aqui, ó Pertinha Ela já vai colocar no mesmo dia para vocês, tá, pessoal? As peças dela são lindas É cliente de fé aqui, ó, gente Cliente de qualidade do canal Então a cliente vocês podem comprar tranquilamente Vocês não vão ter problema, tá? Meninas, Cassio, onde fica a Issa Modas? Fica no Shopping Obrás Que fica na Rua Rodrigues dos Santos Número 91, tá? O box dela ou a loja dela é 11h28 Pertinho da escada rolante que você vai descer, tá? Pertinho, pertinho do elevador, né, amiga? Sim Sai no elevador, você já consegue ver a loja dela 11h28 no primeiro andar Qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é 5h30 A gente está atendendo agora 5h30 a 14h De segunda a sexta Segunda a sexta Sábado não atendemos Muitos clientes falaram sábados Que vai vir a buscar Mas não, só atendemos de segunda a sexta Eles trabalham só de segunda a sexta, tá, gente? Então, das 5h30 até as 14h, né? Até as 14h, tá? Segunda a sexta Forma de pagamento? É só o Pix Agora, para envio Agora aqui é dinheiro e Pix Sim Pix e transferência bancária, tá? Aqui Forma de envio dela é correio Transportadora e ônibus de excursão Não é isso, amiga? Também E ela abriu para vocês a exceção de enviar a partir de 6 pecinhas Para vocês estarem conferindo as peças dela Gente, ó Ciganinha Conjunto Eu quero ver vocês renovar o guarda-roupa Que dá até para comprar para uso próprio 6 peças Dá, dá 3 peças aqui Atacado 3 peças ia dar 3 pecinhas na loja, tá? Ela faz atacado para vocês aqui na loja Porém, foi igual eu falei Às vezes a pessoa quer comprar uma peça para conhecer, né? Sim Aí eu viro a ter um coração tão generoso Que ela abriu a exceção para vocês Porém, o valor sobe um pouquinho, tá? Tem um diferencial no valor Porque também não seria justo com quem compra atacado, né? Então, não é isso, amiga? Isso Mas eu queria recalcar assim Quando é um pedido grande A gente está dando nota Com nota estamos enviando Neste final de ano Tem muita exigência, né? Mas só que um pouquinho sube o preço com nota fiscal Daí você chama A pessoa que precisa de nota Chama ela e combina Não é só ela que sobe É todas as lojas Não é só todas as lojas Tem que pagar a nota Daí a pessoa paga a nota Que vai estar fazendo para vocês Tá bom, pessoal? A gente está facilitando essas também A gente tem que pensar nos clientes Por que muitos clientes que perdem na lá Exato Então, a gente tem que pensar Então, ela quer fidelizar o cliente dela, gente Não é isso, amiga? Isso Quem comprou hoje Vai comprar mês que vem Vai comprar daqui a 15 dias Vai repor mercadoria E assim por diante Vai estar sempre acompanhando a loja Uma loja de confiança do canal, gente Então, só está fazendo pedido A partir de 6 pecinhas E está comprando E lucrando muito com as peças dela As peças dela são muito baratas Porque ela é fabricante Então, só vem comprar, né, amiga? Vem, ó E o modelagem que a gente faz também Com a modelagem A gente está pensando Em nossas gordinhas Nós que estamos engordando Com esta pandemia A gente está facilitando isso Colocamos as medidas certas E termos muito A gente está trabalhando nisso Ela faz as modelagens dela, tá? Para facilitar Nós que você está colocando as peças Para as nossas gordinhas Igual a gente Igual eu, assim, elegante Eu também, né? Eu penso em mim E penso em nossos clientes também Exatamente, pessoal Tá bom? Procurou o melhor do Brás, ó Fabricante, ó Isso, a moda A gente está esperando Então, assim, se eu quiser A gente está fazendo A gente está fazendo